Cuidado com o boneco Dá uma de santinho, mas é um papadudo Dizem que ele até saiu com a melhor do mundo Dá uma de santinho, mas é um papadudo Dizem que ele até saiu com a melhor do mundo A melhor do mundo Oi, oi, oi a melhor do mundo Oi, oi, oi A melhor do mundo Olha o boneco, 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 boneco Cuidado com o come-quete O boneco, 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 boneco Cuidado com o come-quete O boneco, 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 boneco Olha o boneco, 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 boneco Pintade intelectual, mas pudente é um tarado Ele não deixa passar nem as mulheres dos casados Pintade intelectual, mas pudente é um tarado Ele não deixa passar nem as mulheres dos casados Os casados não, isso vai dar em confusão 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 Olha o boneco, 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 boneco Cuidado com o comiquete, boneco, 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 boneco Cuidado com o comiquete, olha o boneco, 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 boneco Cuidado com o comiquete, olha o boneco, 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 boneco Cuidado com o comiquete E essa é pra você que pensa que eu tô brincando A próxima mulher do cara que não tá dançando E essa é pra você que pensa que eu tô brincando A próxima mulher do cara que não tá dançando Olha o moleque, o moleque, o moleque Cuidado com o comique Moneco, 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 Cuidado com o Miquel Venha Moneco, Venha Moneco, Sacana! Olha o boneco, boneco, boneco!